Nesse dia tão especial em que o Magazine Luiza comemora a abertura da sua milésima loja, nós viemos aqui na sede do Magazine Luiza em São Paulo para uma conversa super especial com Luiza Helena Trajano, essa verdadeira força motriz e líder do protagonismo feminino. Você vai conferir conosco agora. Nesse dia tão especial, Luiza, o dia da comemoração da milésima loja do Magazine Luiza, eu tenho um enorme prazer de conversar com você. Obrigado por nos receber. Eu até tinha marcado de manhã, mas eu fui lá em Franco da Rocha, porque eu acho que é um marco, é uma emoção também. Eu falei que eu não esperava que eu fosse ficar tão emocionada, porque passa um filme na vida da gente. Eu acho que a gente nunca falou, ah, queremos ter mil lojas. A gente fala, quer crescer com consistência, sem passar na frente de ninguém. E de repente você chega no mil loja num momento tão bom da empresa, com a terceira geração assumindo, combinando, fazendo aquilo que a família sempre ensinou. Eu acho que é uma gratidão. Qual foi a sensação na hora que você viu as pessoas lá, vibrando tanto com você por essa conquista? Ah, assim, eu fiquei minha passada até, viu? Mas primeiro é uma gratidão muito às forças do absoluto. A gente acredita muito nisso. Gratidão à minha família, que sempre privilegiou primeiro a empresa, para depois qualquer coisa pessoal, material para elas. A empresa sempre esteve em primeiro lugar. Uma família pequena, mas que tem um respeito à instituição, nos momentos mais difíceis que a companhia estava vivendo. Um momento que o mercado não nos valorizava, a família nunca quis vender, nunca quis cobrar, sempre acreditou. Os funcionários, né? Porque na realidade, hoje nós temos 30 mil e tantos funcionários só registrados. Mais de 50 mil pessoas que vivem da gente. E a empresa começou para gerar emprego para a família. Nunca foi para ganhar dinheiro, minha tia, quando começou. E também para os nossos parceiros, que são a imprensa, fornecedores, prestadores de serviço, que estão sempre com a gente. E principalmente também uma gratidão ao nosso cliente. Porque ele que faz tudo isso funcionar, né? Isso acontecer. Isso acontecer. Então, assim, é muita gratidão de eu ver a terceira geração assumindo, em paz, sem briga, sem briga por égua e por poder, porque isso é uma coisa muito séria. Você conduzir poder e dinheiro é uma coisa muito difícil. A família é muito pé no chão com isso e as outras gerações estão vindo assim também. Então, acho que a palavra que eu tenho de dizer é emoção, mas principalmente muita gratidão. Perfeito. E essa linha sucessória agora com o Frederico assumindo, né, a gestão executiva da empresa, como que isso aconteceu? Como que você fez essa transição? É, assim, as coisas que eu mais estou escutando agora, parabéns, nossa, que bom, seu filho trilhou aquilo que você queria. Primeiro, eu não queria nada. Porque eu acho que filho tem que definir a sua vida. Eu nunca falei para ele ser presidente, nem aqui, nem em lugar nenhum. Nunca falei para ele vir trabalhar no magazine, como nem para minhas outras duas filhas, que não trabalham, um é chefe de cozinha, outro casou com um português, tem uma empresa em Portugal. Então, assim, eu nunca projetei isso para ele. Eu projetei que eles fossem um cidadão que assumisse o país, que tocasse na banda, que não vesse a banda passar e que fizesse alguma coisa. Então, assim, quando ele fez uma carreira brilhante, resolveu vir para o magazine, formou cedo na GV, trabalhou fora, veio para o magazine e sempre assumiu. Então, assim, eu falo que você ter filhos comprometidos é a maior fortuna que você tem. Poderia ser aqui, como poderia ser fora daqui. Por acaso, foi aqui. Então, todo mundo acha que eu projetei que ele fizesse isso, que eu lutei para ele ser isso, mas não é verdade. Não aconteceu. Não aconteceu. Eu nunca... Ele até deu uma entrevista no meu Instagram, que eu fiz sobre o mundo digital, ele falou isso. Nunca falei para ele fazer isso. Até porque filhos não adianta você falar muito, não. Eles vão ser o que eles quiserem. Mas sempre a gente trabalhou muito com o comportamento de tratar todo mundo bem, de achar que o dinheiro não compra tudo, e de achar que não é para você ter dinheiro que você tem poder. O poder você conquista. E, para o meu irmão, isso sempre foi um exemplo da família. Então, eu acho que fico muito feliz. Ele tem trabalhado muito, muito preocupado com a equipe, muito preocupado com a distribuição de renda no Brasil. E muitos princípios que eu fico muito feliz. Lógico que é uma gratidão para mim. Mais uma, poder ter um filho que hoje é uma referência no mercado. E, realmente, eu brinco que se ele não fosse acionista, ele já teria sido convidado a peso de ouro. Então, lógico, que é isso que eu queria, é isso que eu lutei por mim, que eu não estivesse aqui porque eu fosse da família, e que se eu amanhã saísse daqui, eu ganharia o mesmo tanto que eu ganhei aqui. Porque eu acho que é isso que vale. É você ter uma independência. Então, assim, eu fico muito feliz. Mas eu digo, todo dia eu tenho que falar a mesma coisa. Eu não projetei para ele trabalhar aqui. Eu não torce ele para trabalhar aqui. Foi uma decisão dele. Você falou uma frase muito interessante, né? Poder não está diretamente relacionado ao dinheiro. O poder é conquistado, né? Luísa, pessoalmente, como é ser a mulher com 2 bilhões de dólares de fortuna pessoal? Que responsabilidade é para isso? Eu nem sei se eu tenho isso, viu? Isso a gente nem olha. Você que está me falando. Não sei. Eu nunca olhei também se eu tenho isso. Não, o que é ser uma pessoa hoje, uma mulher que saiu do interior, que não tinha raiva de nem de ver, isso há 40 anos atrás, menina até hoje, meus colegas presidentes são todos homens. Se eu chegar em São Paulo, ter que falar do Magazine Luiza, que até o nome na época quer dizer tudo, menos uma loja que diz eletrodoméstico, mas é o nome que foi eleito pelo povo, que a gente não conseguiu me entender. E conseguir vencer sem perder meus princípios, que é essa paixão que eu tenho pelo país. O Magazine Luiza nasceu mil e tantas unidades, canto o hino nacional há 20 anos, toda segunda-feira. A gente tem esse compromisso que eu tenho com a desigualdade social, o compromisso que eu tenho com a inclusão de modo geral e que a empresa é uma... Eu acho que isso eu posso valorizar muito mais do que eu ter... Que eu te juro por Deus, se eu falar parece mentira, que eu não sei o que eu tenho. Eu sei que eu vivo muito bem e que eu não preciso mais. A minha família não sabe o que tem. Isso não é... Porque ações também hoje você tem, amanhã você não tem. Então, eu já chego a valer 400 milhões a empresa e a gente tinha a mesma postura do que vale 50 bi hoje. Então, isso para nós não é... É difícil. Eu acho que eu estou piegas. Mas, sinceramente, a gente não olha isso. Ai, subiu, eu tenho tanto. Isso não é valor. A gente quer ganhar cada dia mais, que a empresa se sobreviva, mas a gente nem tira dinheiro da empresa. A gente nem uma família tira. Ninguém quer vender ações para ficar... A gente gosta muito do que nós fazemos. A gente é apaixonado pela empresa. E é todo. Se você vê os pequenininhos agora que são os meus netos, é tudo igual. É uma cultura muito voltada ao ganha-ganha, a todos saírem ganhando e ao trabalho. A gente ama o trabalho. Eu acho que a gente nunca brigou por causa de dinheiro. É capaz de ter brigado aqui por causa de trabalho. E isso transparece no ambiente da tua empresa. Eu circulei aqui antes de você chegar. Você nunca vai ver assim que alguém brigou. A gente se confronta, a gente fala as verdades, mas ninguém fica mal de ninguém. Na família nunca teve um problema de nada, de passar Natal, porque nunca teve um senão por causa de dinheiro nessa empresa. Porque isso não é valor para nós. Não que ele não seja importante. Mas não é o centro nosso. O centro é fazer. É meio, não é fim. Sim, é. É aquela história. E o Grupo Mulheres do Brasil mesmo, que vem crescendo tanto, e você liderando esse protagonismo, feminino que é tão importante, um movimento tão grande em diversidade. A gente acredita. Não é só diversidade, não. A gente tem que trabalhar 18 temas que a ONU pede muito. Eu acredito a vida toda que você só muda uma coisa quando ela vem de baixo para cima, uma premissa antiga. Nós temos um sistema de governo muito amarrado e muito antigo. E qualquer pessoa que tem lá tem muita dificuldade de governar. Então, quando a gente montou o Grupo Mulheres do Brasil, a gente começou com 40, hoje nós estamos com 31 mil mulheres. A última vez que eu escrevi, tinham 22. É, de todos os segmentos, em 14 países, em 50 cidades do Brasil. Países são mulheres brasileiras que moram fora do Brasil. E olha que o número é grande. E a gente tem um propósito muito claro. A gente quer, através do protagonismo feminino, que pode estar no homem também, assumir o país e largar de reclamar e ser o maior partido político apartidário. Então, a gente não tem esquerda nem direita, nós somos proibidos de tomar qualquer partido. Mas a gente, hoje, tem um trabalho muito grande de educação, de cultura, de ciência, de saúde. Empreendedorismo. E eu estou falando só que não é de mulheres. E a gente tem um negócio muito importante, a gente não inventa a roda. Então, em educação, a gente está juntando todos os que trabalham. Como a gente não vai ser candidato, a gente não é esquerda nem direita, você acaba escutando quem tem programas da esquerda, da direita, de tudo mais, programas sérios de educação. Violência para a mulher é outro tema muito forte, meu, porque a cada duas horas uma mulher morre nesse país. Isso a gente não pode deixar. Nem os homens, aqui na empresa eu fiz um trabalho, quem mais me ajuda é os homens, eles ligam na linha da mulher e falam, manda uma pessoa, liga para essa pessoa que ela chegou machucada. Porque amanhã pode ser uma filha sua, está muito mais perto de você que você pensa. Então, mas a gente não inventa a roda, apoiamos o Patrícia Galvão, que é uma ONG muito forte, Maria da Penha está conosco. Então, vendo a gente criar outra instituição, a gente juntas que já existe, e trabalhamos com as políticas públicas. Então, é um grupo muito forte, que hoje eu brinco que eu estou mais famosa como presidente do Grupo Mulheres do Brasil, como do Conselho e do Magazine Luiza. Porque é um grupo que tem trabalhado há seis anos, tanto a gente trabalha atacada e varejo. Varejo é quando a gente adota uma escola, e aí a gente trabalha saúde, quando a gente faz um trabalho, que você viu agora mesmo, de delegacia da mulher. E atacada é quando a gente quer que as delegacias abrem sábado e domingo. Agora, com 30, 40 mil mulheres, não querendo reclamar, mas exigindo que o Congresso vote aquilo que precisa para o bem de todos, a força é outra, concorda ou não? Então, que não é mimimi que a gente chega lá reclamando, falando mal. A gente é proibido reclamar, mas nós somos obrigados a nos posicionar naquilo que a gente acha que é uma causa boa para a mulher e para o Brasil. E o Magalu entra onde? Qual a importância do Magalu para difundir a empresa e não mudando essa união que você colocou, que eu acho que faz muito sentido, né? A gente sempre viu. A loja física e o digital. Uma das coisas que nós acreditamos e deu certo, e na época a gente foi muito criticado, e até a gente não só foi criticado, como nós fomos punidos. As nossas ações caíram, nós entramos na Bolsa, 4 bilhões a empresa, ela chegou a valer 400 bilhões, porque as pessoas queriam que a gente separasse o ponto com o físico. A gente nunca acreditou, a família nunca pressionou. E depois, como é que a gente via? Hoje, todas as lojas nossas passaram a ser um centro de estoque para o cliente. Então, quanto mais lojas a gente tiver, mais você recebe em uma, duas horas com custo mais barato. E por isso que a gente está com uma velocidade. Então, não tem uma separação hoje. Você vai nessa loja aqui, os gerentes te atendem no mobile, os gerentes, não os vendedores, eles recebem, eles pegam cartão. Um montador que não tem nem quarto ano primário vai na sua casa no mobile. Um carreteiro que é terceirizado, que nós temos 2 mil carreteiros, vai na tua casa no mobile. Então, assim, a gente tem três laboratórios, um aqui, um em Franca e um em Berlândia, que só desenvolve aplicativos para uma gasolina. Mas porque a gente acreditou antes. Então, a gente não criou essa divisão. Para nós, o cliente é um só. Ele pode comprar na loja, no telefone. Isso foi o que fez o Magazine hoje. Aí todo mundo viu que a gente estava certo. Mas, na época, tirava o ponto fom, sendo que não tinha muito lógica. Porque a própria transportadora que leva para o cliente físico, o caminhão que vai para Goiás ou para o Paraná, ele leva para o cliente da internet. Então, você tem um custo muito mais diluído. Eu acho que é uma coisa interessante também, né? É que o cliente possa ter essa experiência de comprar pela internet e retirar da loja. É, experiência de compra. É, experiência de compra. O que eu acho que é muito relevante. Muito bom. Luísa, eu quero agradecer imensamente pela tua gentileza. Obrigada. E hoje vocês estão comemorando mil lojas. A gente está comemorando demais. Obrigada. Você viu que está tudo enfeitado aqui. Está lindo, está lindo. E foi um dia muito especial para mim ter essa contribuição toda. Eu que agradeço, agradeço a equipe toda aí. Muito obrigada, viu? E todo mundo que está ouvindo, muito obrigada. Comprem no Magazine Luiza. Comprem no Magazine Luiza. Muito obrigada, gente. Eu tenho que fazer o papel meu de vendedora, né, gente? Está certíssimo. Muito obrigada. Obrigada, Ricardo. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto